Cara, essa é uma pergunta cretina, porque se tá um desenho entre milhares de desenhos que eu acompanhei quando eu era criança, é muito difícil, mas eu tenho uma maneira de diferenciar os desenhos que eu assistia, e essa maneira é a seguinte, é a preparação que eu tinha pra assistir esse desenho, vou te dar um exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum, que agora tá bombando com as da amostra no MIS, que todo mundo tá adorando, eu tomava banho, eu entrava embaixo das cobertas pra assistir Castelo Rá-Tim-Bum, havia uma preparação, não era simplesmente, ah, tá passando, eu vou assistir, não, eu me preparava, existia uma preparação, então partindo desse conceito da preparação para assistir o desenho, eu acho que o desenho que eu mais aproveitei, que foi mais marcante e que eu mais gostei de rever, depois de muito tempo sem assistir, foi Dragon Ball, tanto Dragon Ball quanto Dragon Ball Z, porque é o que eu falei, existia uma preparação, eu me preparava, eu tomava boi, eu falei, não, há 6 horas na Cartoon Network, quando eu assistia, era a hora de assistir Dragon Ball, e eu era muito viciado, eu tenho todos os mangás do Dragon Ball, do Dragon Ball Z, então eu era muito fã de Dragon Ball, tanto que as conceitas que estamos comercializando no Nostalgia, foi uma ideia minha, não, a ilustração não é minha, mas a ideia foi minha, e a do meu desenho favorito, então Dragon Ball é de longe, assim, o desenho que eu mais gostei de assistir, que é mais, ainda é nostálgico, porque não deu pra re-assistir todos os episódios, mas quando eu fiz o Nostalgia sobre Dragon Ball, foi quase inviável, porque eu parava pra procurar um trecho, eu assisti o episódio inteiro, preciso de um trecho do Freeza, assisti o episódio inteiro que tinha o Freeza, não conseguia parar de assistir, então Dragon Ball ganha como desenho mais nostálgico, que eu mais curti da minha infância. Tchau! Tchau!